Fala rapaziada, Daniela Senhora, é pra mais um videozinho aqui nesse canal. Antes de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você quer ver aqui no canal. Tô meio enrolado de tempo aí, gravação, edição, enfim. Aí tá meio difícil de achar algumas coisas pra poder fazer. Então alguma coisa engraçada, interessante que você queira ver aqui no canal, escreve aqui nos comentários ou fala comigo lá no Instagram. Canal do Daniela Senhora! Calma aí, calma aí! Residiu, residiu! Já começou bem o video, hein? Puta que pariu! Acho que ela riu pra caralho, ela riu do outro, velho. Mas esse bicho não conversa com ninguém, né, pô? Fica só distraído, sei lá, só jogando Among, conversa, bicho. É o quê? Antes a galera fica jogando Free Fire, né? Agora é só Among. Não é só um... É o quê? Não é só um jogo. Não é só um jogo, né? Não, eu tenho um jogo de futebol. É porque eu tô jogando. Tá meio. Isso aqui não tem, cara. Fica só pra vocês aí. Eu vou dar um papo aqui. Para vocês. na vida real ou melhor na versão maca puta que g que ideia de gênero em o seu ano que sempre é o senhor a culpa é sempre do senhor irmão cara detalhe sala a crê tá escrito aqui muito bom muito bom cara galera calma ainda nem começou a partida você hoje você hoje você o verde vai só amarelo e eu vou brilhar sendo rosa esse impostor vai se lascar querido eu já sou rosa não troco de cor nem que me pague você acha que é quem para querer minha cor e tu não sabe quem sou eu que ele falou para casa cadeirão só que é seu boutique de alicate né sabe qual é a minha não troca pode crer então tá de sacanagem na moral natacha cadeirão foi que que foi o preço né hoje é o racista eu sei que sou legal mas não tem fim disso não começou em 3 a coisa e são quatro testes que até aqui do Rio até a floresta do T-rex até isso que dá elétrica você disse elétrica é a versão Aca é a testa da manivela da manivela bora resolver bora 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 cara já tô adorando já galera não é melhor separar não que eu venho no filme de terror quem fica o que é sozinho é precisada galera galera e vou fazer ser aí ó E aí E aí eu ouvi não sei não que é que a gente vai fazer no Rio o que eu já sei a gente pega a água para pagar a fogueira aqui que é a testa da flor de t-rex né acho que é naquela avro ali ó o cara foda foda para decorar sequência que pós-produção é essa irmão pica Pois é a testa da fogueira vamos vamos contar para os faleceu é o rosa faleceu é o rosa você rosa é rosa eu não vou ser a não tava terminando minha teste muito bom o que foi que aconteceu gente o preto matou o amarelo foi o ciano eu também acho que foi o ciano é o cara é sempre do ciano irmão sempre Luciano galera eu não tava indo lá pois é o preto matou o amarelo eu que tu tá doido eu cheguei eu já tinha matado o corpo tá tudo aí tá tudo melhor de sangue eu posso explicar é porque ele matou o amarelo e voou sangue em mim como você pode carinha dele vai ser preconceito né só porque eu sou preto vou denunciar tudo nessa merda vai tudo de tomar não foi injetado amarelo cara a pós-produção deles é sensacional a galera desenvolvedora de game deve tá tudo agora porque não consegue fazer um negócio com essa qualidade olha só como o cara é injetado porra absurdo vai tudo de tomar não cortou o palavrão eu gostava tanto dele mas que filha da pois é não vou resolver as testes aí ele virou fantasma muito bom cara e aí e aí pô me ajudei como é que faz esse texto da fogueira não sei não como é como é não fala comigo não que eu tava querendo ser honroso seu nojento ah mas querer não é poder não vamos logo resolver esse aqui ai seu rosa outro não sei o que que é então vermelho dá para não cair dentro porque bosta seca fé sim mas ele tem algo contra mim é a favor que não tem né faleceu não acredito falaram em merda o marrom chegou vem sair seu bosta é esse desgraçado que faz essa risada cara ó foi mal e dessa vez que morreu foi o rosa eu cheguei lá caralho e quadramento aí não eu eu não eu juro que não acredita em mim eu juro pelo seu amor tudo cagado, eita coisa boa agora pronto, além de me ofender, vão me acusar cara, todo mundo dá pra fazer essa risadinha ali, cara, todo mundo tem a voz pra fazer você, né, eu não oxe louco, tu não chegou junto comigo lá no corpo? e no começo da partida, o laranja falou que ia pegar o rosa hum, querida, só que essa é o botico de alicate, né essa cor é minha, eu não troco rapaz, precisa não ver a mesma vocês são burros também, mas agora eu quero que vocês votem pra eu ver vocês tudo de se lascar eu vou votar em você mesmo, eu vou votar vai cortar, ah, achei que ia cortar no meio ah, ele saiu, pô, a Natasha Caviarão saiu do jogo pra mim ele ia cortar no meio de um palavrão vocês vão pra puta que o pa... acabou que eu falei palavrão no começo, né repara, quitou eu vou esquipar, eu vou esquipar esquipar, esquipar esquipar, esquipar cara, tem uma sombra ali, vocês viram? rapaz, eu tava atrás da pessoa eu descobri uma coisa é o vermelho que a fogueira se liga com a tesca do rio jogou a tesca, eu quero ajudar alguém, né? leg desgraçado mano, esses caras são um gênio ai, cerveja, não! cê viu? o tesca da fogueira aqui tá, tá feita já vou fazer a da floresta do T-rex bora, bora partiu rapaz, tu é bom, né, pô? já sumi joga, você quer quanto tempo, já? agora faz tempo, mais de anos, pô, antes que vira mordinha refogada vai matar o nome, pô rapaz, então tu é bom mesmo, pô cara, o cachorrinho é do nada, mané presente caralho, o cachorrinho é do nada, né, atrás primeiro o quê? morte não! que isso? que perigo é esse, irmão? rapaz, eu sei onde é a fogueira eu não sei onde é o rio vou voltar lá pra perto do parque rapaz, agora eu vou sair daqui antes de alguém me ver aqui sai logo, deveria, pô, tá maluco? aham! se lascou vou te denunciar não tem como tu esca... ah, não não acredito que tá dando lag, não vou te denunciar antes de eu cair vou te denunciar agora saio do jogo cara, entende uma coisa sempre que você matar alguém e você for um impostor tu mete o pé, cara quem é o primeiro que você vê tu bota a culpa tá ligado? essa aqui é a visão pega a visão, irmão porra Um coaching de amogunça. Aí daqui a gente chegou outra pessoa, né? Ah, não acredito, não. E aí, cadê o Roxo? Ele tá... Tá escondido a currar, ele. Espera ali. Ele é um corpo? Matou. Caralho, ele... Ganhamos, Ciano. Finalmente, porra. Ciano. Ciano. Era o Ciano. Ganharam, não. A risadinha dele. Aqui tem dois impostos. Cara, sensacional, irmão. E o Ciano era o impostor. Muito bom, cara. Muito bom. Puta que pariu, mano. O vídeo vai estar completo aqui na descrição. Se inscreve lá que os caras tiraram o mundo demais, irmão. Tá maluco. É isso aí. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal que tem vídeo direto. Tamo junto e até o próximo vídeo.